Hoje é dia de jogar tudo e mais um pouco para garantir matematicamente a liderança do grupo. Daqui a pouco começa o jogo aqui na EA Sports. Sejam bem-vindos ao Moliney Stadium, diretamente de Wolverhampton. Faz tempo bom para a bola rolar hoje. Aqui quem fala é Thiago Leifert, comentarista do meu lado aqui, Caio Ribeiro. Base de grupos da UEFA Champions League pedindo passagem. A torcida veio animada para empurrar o time para um bom resultado. É um jogo que pode garantir matematicamente o primeiro lugar do grupo. Vira agora a escalação da equipe anfitriana. E hoje o time veio no 5-3-2. São cinco defensores para segurar as pontas ali atrás. Precisam dar proteção à defesa, mas precisam também encostar na dupla de ataque. Com volante e cabeça de barra, esse esquema não funciona.